Mentes vazias porra, repito isso porque é necessário Catão botei fogo em Konoha, ao beat do load Não tem quem te ajude caralho, sou zap no trap de toca Load no beat, jogou 7 copas a toa, ganhamos mais de 5 copas Perdemos pros vingos, não conhecemos vida boa Mentes com merda, zorra, repito isso pro bandude, otário Sou trapper, não salva Konoha, eu sou raposa de toca Mais linda do bairro, pisou na leste, monta folca Hipóquitas, pensam que passa em branco do meu lado Veja como te suporta, porque é simbático Canta do trap bem clean, veja como um desembanca Beat azimático, bomba Hiroshima, entra no clima Nagasaki, Yoshi, peita de prima, toma vacina, desce tequila Mentes vazias vestidas por mim, sangue por todas as telas Van Gogh do trap cortando sua orelha Mentes vazias, beat incenera, eu tô ganhando a quarta guerra ninja Vigias não peitou, uma boca da serra Walks lotado, que onda, surfeite, tsunami de banza Mayday, frequência baixa, pressão mordei no beat noise encaixa Mentes lotadas, diversas o que eu sei Coroa alta, o próximo reino, faz a ser vaza Reino sauna de fumaça, pele segue descascada Clamas reclamas, tu vaza, pop filter meia alta Clean, época boa faz falta, só o agride como nata Veganos exige que haja, neta baixa, transletáforas altas Como torre que caiam do meu lado Torre de Pisa, mena olha onde queira Pisa na sua tequila, old crush finaliza Mistura o roxo da lia, troca por buzz Legalizar, load passando no viva Revista conquista da lista, concorrisco fica pira Paranoico, peranoico, load o beat mais forte Mais forte que todos no misto, melhor que ele impossível Essa missão tá difícil, concorrência muito forte Gra haaa Platão no viva Viva